Alguém lembra dessas moedinhas de um centavo, 1994, 95, 96 e 97, isso mesmo, moedinhas de um centavo do real, você esqueceu dessas moedinhas? Que isso, coitadas, então olha só, eu vou mostrar algumas moedas dessas que valem muito dinheiro, você nem imagina quanto pode valer alguma dessas quatro moedinhas de um centavinho. E detalhe, não saíram ainda oficialmente de circulação, a única que saiu oficialmente de circulação foi a moeda de um real, porque houve muita fraude, muita falsificação, aí em 98 fizeram a moeda bimetálica e aquela foi tirada de circulação devido a grande quantidade de moedas falsas. Mas essa aqui, talvez esse ano, junto com as demais, deve sair oficialmente de circulação, então vou mostrar alguns valores incríveis de alguma dessas moedas de um centavo, você pode ter uma dessas, sabe por quê? Muita gente guardou essas moedinhas, claro que, quem nunca jogou uma moeda dessa fora, mas alguém guardou em caixinhas de costura, lá naquelas caixinhas de parafuso, de arruela, né, então se você tem, dá uma olhadinha, se não tem moeda com algum defeito, reverso invertido, reverso horizontal, né, ou faltando algum detalhe, ou com algo a mais nas moedinhas. São moedas aí caçadas por colecionadores, que deve, de repente, deve estar aí parada aí com você, com o canto. Então, antes de dar continuidade ao vídeo aqui, eu queria pedir a vocês, por favor, não se esqueça de dar aquele like, aquele joinha, dá essa força aí pro amigo, tô sempre pedindo aí, embora que muita gente, às vezes, não faz por mal, eu sei que não faz por mal, muita gente elogia o vídeo, diz que gostou, que não sei o quê, mas na hora esquece do like, do joinha, isso é muito importante. gente, gente, pro canal, muito importante mesmo, tá bom? Chega pra plataforma, entende que o robozinho, entende que você gostou, por causa do joinha, aí sai disponibilizando o vídeo, vai distribuindo pra mais pessoas, aí você vai também ajudando, tá ajudando no mismático e a plataforma a seguir com seus objetivos. Vamos lá, então, ver alguns valores dessas moedas? que não dá pra tampar, vou mostrar logo as duas, moedas de um centavo, 94, 98, né, é moedas provas, reforma monetária, com inscrição prova. Adiaço, inscrição prova, e da segunda família, com inscrição com a letra P, vale em média 600 reais cada uma. deu pra ver? aqui, ó, 600 reais cada uma. Adiaço com a palavra prova, e a revestida, né, a segunda família de cobre, com a letra P. Então, aqui algumas moedas, reverso horizontal, que vale em média 70 reais, aqui reverso invertida, que vale em média 250, 320 reais. Reverso horizontal e reverso. Invertida, moedas raras aí de um centavo, que você pode ter em casa aí, ó, horizontal, em média 70 reais, invertida em média 250, 320. Mais pra cima aqui, a quantidade de tiragem de cada uma, né, de 94, tiragem altíssima, aí, 887 milhões, todas valem. Aqui tá a MBC, mas se a moeda vale em média, aí, hoje 50 centavinhos cada uma, né. Isso, 50 centavinhos cada uma, tanto a MBC como o Soberba. Tá. Aqui tem umas moedas, com a palavra Brasil vazado aqui, ó, no reverso, deu pra ver? Aqui. Bem de pertinho, essas moedas valem, né, 90 reais, e se tiver atrás, com o invasor também a data, passa a valer 100 reais, mais ou menos, essas moedas aqui. Tem o Brasil duplicado aqui, ó, tá, na parte de baixo aqui, ó, 95 e 97, vale em média, 96, vale 25, e de 97, com a data vazada, vale 45 reais. Aqui tem um centavinho também, ó, rotacionado, o boné, o meia lua, conforme vocês chamam aí, no estado de vocês aí. Vale em média, 350 a 550 reais. Ó, nível 1, de 5 a 15%, tá, tem níveis. Nível 2, já aumenta a distância, já passa aí, ó, teve de 94, de 97, 450 a 650 reais. 450 a MBC, 500 a Soberba, 650, claro, uma flor de cunho. E aqui, nível 3, ó, essa aqui tem mais de 50, nível 3 é, mais de 40%, aqui tem mais de 50%, ó, no centavo, primeira família, 650 a 950 reais. Se tiver uma moeda dessa aqui, não joga fora, pelo amor de Deus. Poste nas redes sociais, tá, ou leva no leilão. E agora? Muita gente vai dizer assim, ih, encontrei uma moeda dessa, joguei fora, não sabia que valia tanto assim. Falei, é tudo na vida, é conhecimento, daqui pra gente se encontrar alguma moeda com defeito, não joga mais fora. Pelo amor de Deus, dá uma conferida. Obrigado a todos aí, pela atenção, pela companhia, pela audiência. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Moedas raras de um centavinho, viu como é que dá pra ganhar dinheiro com essas moedas? E aí Obrigado.